E aí Isso tá tudo bem amigo? Amigo pode sair, ninguém vai ficar descendo Oi Oi, eu me chamo Leleta Eu me chamo Tim É um prazer Tim, mas por que você está escondido? Eu tenho medo, várias coisas me dão medo Para com isso, você não é medrosa Sou sim Não é não, nós temos medo de coisas que não conhecemos Mas eu tenho medo, como faço para conhecer? Se você quiser eu te ajudo, vamos? Tchau